Rapaziada, é o seguinte, recentemente eu fiz um vídeo onde eu utilizei um detector de fantasmas aqui na mansão da Lagoa Porém muita gente disse que eu não usei o detector de fantasmas nas áreas externas da casa, tá ligado? Por exemplo, aqui na área da piscina, ali no jardim, do lado do jardim ali também Lugares inclusive que por enquanto não tem nem iluminação Então eu resolvi fazer o seguinte, mano Vou usar o detector de fantasmas de novo, porém dessa vez não vai ser aqui dentro de casa Vai ser aqui na área externa da minha casa Ó, vamos abrir a porta daqui e começar a utilizar o nosso detector de fantasmas aqui na área externa Claro que se existisse algum fantasma, mano, os cachorros não iam deixar barato, né filhos? Vocês não iam proteger a casa do papai e da mamãe? Se bem que se eu preciso de um detector de fantasmas pra ver se tem fantasma A gente não sabe se com o olho deles eles iam conseguir enxergar, né? Enfim, vamos abrir aqui o detector de fantasmas e vamos começar Beleza galera, a partir de agora vocês estão vendo o detector de fantasmas funcionando, tá? Ó, já dá pra ver que aqui na piscina não tem nada Tem até uma setinha aqui, mas eu não quero ir pra setinha Porque vocês sabem que na setinha significa que ele detectou alguma coisa aqui do lado esquerdo Beleza rapaziada, liguei a luz da câmera aqui agora E agora a gente vai começar a analisar o que que tem aqui na área externa da minha casa Ó, aqui na área da piscina a gente vê que não tem nada, né? Tem umas manchas aqui, mas é coisa do LED que eu tô usando pra me filmar, tá? Dá pra ver que dentro da piscina, obviamente não tem fantasma nenhum, né? Não tem nada por aqui, deixa eu ver pra cá Aqui agora é onde fica a churrasqueira Aqui na área da churrasqueira, pelo visto, também não tem nada Opa, falou que detectou alguma coisa, mas aqui não vejo nada, ó Aqui eu não vejo... Ai, detectou aqui, mano Bem aqui na minha frente, olha isso Olha que bizarro, mano Tá aqui na minha frente, ai Tá, eu vou pra cá Eu vou vir pra cá dessa vez, vou sair por aqui Tô andando aqui e, pelo visto, nessas cadeiras também Não tem fantasma nenhum sentado, né? Olhando aqui pra dentro de casa Mano, tem um fantasma em cima da piscina Olha isso Ele tá literalmente em cima da piscina E olha isso Não tem nada, tá? Em cima da piscina Aqui na câmera vocês conseguem ver que realmente é só no aplicativo que tá mostrando É bem bizarro esse aplicativo, tá ligado? Teve muita gente aí que falou que usou também E os fantasmas estavam aparecendo em lugares bem bizarros Mas enfim Aqui eu vou ter que dar uma iluminada Porque senão o detector não vai enxergar nada, ó Eu vou descer as escadas Enquanto isso, ó O detector tá aqui, detectando alguma coisa aqui na esquerda Dá licença, viu? Se tiver alguma coisa eu tô descendo Mano, é bem bizarro aqui na área externa, tá? Porque como não tem luz Olha isso Algumas coisas no aplicativo ficam muito marcadas, mano Mentira Mano Vocês tão percebendo mesmo que eu? Parece que simplesmente no aplicativo parece que tem alguém sentado nessa cadeira Olha isso Não tá parecendo Ela tá mais brilhante do que o normal E tipo assim, parece que tem alguém sentado na cadeira Agora eu achei mais bizarro Agora eu achei mais bizarro Mas enfim Vamos continuar aqui Pelo visto Aqui tá mostrando as árvores, né? No detector de fantasmas Tô mostrando pra vocês aqui mais ou menos Porque eu tenho que tomar cuidado onde eu vou pisar Tem muita aranha por aqui, tá ligado? Agora Fantasma mesmo não tem, ó Aqui na câmera vocês não conseguem ver nada Mas no detector de fantasmas Dá pra ver muito melhor E eu inclusive não sei nem como é que eles fazem isso, tá ligado? Vamos virar pra cá dessa vez Foi eu que pisei alguma coisa? Ai, foi eu que pisei aqui nessa planta, ó Mano, que susto Tá, enfim Vamos continuar aqui Às vezes a gente tem que voltar aqui pra área Opa Comunicação detectada Tá detectando alguma coisa aqui Tá detectando alguma coisa E tá na minha direita, mano Vamos ver Ai Bem aqui, olha isso Justamente na frente da casa Em cima da piscina De novo, tá ligado? Sério Eu tô achando isso muito bizarro Muito bizarro mesmo Tá Eu vou falar com a Natália, mano Eu quero ver o que ela acha desses fantasmas Que eu tô detectando em cima da nossa piscina Amor Eu tô usando o detector de fantasmas, né? Igual aquele dia Ah, meu bem, já falei pra você não usar esse disciplinativo É, mas a galera ficou falando que no último vídeo eu só fiquei dentro de casa Que eu não tive coragem de usar ele na área externa Então eu tive que usar hoje Inclusive, você também nunca usou ele no parquinho, né? Peraí, você tá falando naquele parquinho que a gente, inclusive, tentou passar a noite um dia desses? Exatamente Gente, você lembra o que eu fiz naquele dia? Pode ter aranha em vários outros lugares por aqui, tá? Que isso? Tem alguém aqui fora? Ué, não sei Você ouviu também? Eu escutei Alô? Tem alguém aí? Mano, não parece ter muita gente aqui, não Amor, eu não sei Que susto O que você tá fazendo aí na janela? Ué, tô te olhando Ah, tá bom Fica me olhando Mas o barulho foi aonde? Foi aqui na frente ou foi atrás da casa? Eu acho que foi atrás Tá, vamos lá olhar esse negócio logo Oi Tem alguém atrás da casa Mano, não parece ter ninguém aqui pra falar a verdade, viu? É, mas aquilo ali, você mesmo falou que foi você que fez, tá? Mas é que faz sentido Eu nunca usei esse detector de fantasmas do parquinho E se eu não usar nesse vídeo Com certeza a galera vai comentar me cobrando pra eu usar lá, entendeu? Porque vai ficar parecendo que você sabe o que é Não tenho coragem Ah, é? Exatamente Então, eu vou na pracinha com o detector de fantasmas agora Rapaziada, acabei de chegar aqui no parquinho, mano Inclusive, não é muito fácil de enxergar aqui, né? Porque é tudo escuro, mano Olha isso Pra quem assistiu os últimos vídeos que a gente fez aqui no parquinho Sabe o que eu tô falando Mas é um parquinho, tá ligado? Tem balanço aqui Ali pra frente tem umas gangorras Tem uns castelinhos que dá pra escalar ali Enfim, tem muita coisa Mas tem uma coisa que eu não sei se tem E que eu vou testar agora Que são fantasmas Pelo menos é o que o aplicativo fala, né? Beleza, rapaziada Já estou aqui agora No parquinho Com meu detector de fantasmas E, mano No detector de fantasmas Dá pra ver muito mais coisa do que na câmera, tá ligado? Aqui, por exemplo Nessa gangorra Dá pra ver que realmente não tem nada Não tem ninguém sentado Porque, não sei se vocês viram Mas teve um dia que eu tava no parquinho aqui, mano E essas gangorras começaram a balançar sozinhas, tá ligado? Enfim Vamos continuar por aqui Eu consigo ver várias luzes aqui no parquinho também, tá ligado? Aqui sim É a gangorra, né? Que é pra uma pessoa sentar de um lado Outra pessoa sentar no outro Opa Detectou Mano, eu tava falando da gangorra E apareceu um fantasma bem em cima da gangorra, tá ligado? Olha isso Idade 637 anos Como assim, mano? Olha isso Por aqui vocês não conseguem ver nada, tá ligado? Mas aqui, pelo visto Tá falando que tem um fantasma Ai, deixa eu sair de perto dele Vamos continuar Vou vir pra cá agora Cadê ele? Ai Ele tá me seguindo Eu tô achando que ele tá me seguindo Sai daqui, mano Deixa eu andar Tá, vamos vir pra cá agora Aqui, pelo visto, tem um escorregador, tá ligado? E pelo visto, no escorregador Não tem nada Nada, nada, nada Absolutamente nada, ó O escorregador cai aqui nessa areia Mas em cima dele não tem nada E é um lugar que eu achei que teria alguma coisa, né? Que o aplicativo falaria que tem alguma coisa Mano, quero ver na casinha A casinha de boneca Pra quem não sabe, a gente já tentou passar a noite aqui na casinha de bonecas Algumas coisas meio bizarras aconteceram Mas depois eu fui descobrir que era Natália Agora, aqui no detector de fantasmas Realmente não tem nada, mano Não tem nada Será que lá dentro tem? Vamos chegar aqui na janelinha Olha só, pra quem não sabe, ela é assim, ó Tá vendo? Vamos chegar aqui na janela e ver se tem alguma coisa Alguma coisa aqui Dentro da casinha de bonecas É Pelo visto, aqui também não tem nada, tá ligado? Ai Ai Mano, olha isso Tá em pé aqui atrás de mim Estava em pé atrás de mim o tempo inteiro Sério, isso é bizarro Isso é bem bizarro Esse aqui tem 164 anos de idade É mais novinho, tá ligado? Ai, sai daqui Eu vou passar pra cá, mano Olha que bizarro, mano Ele fica em pé no mesmo lugar Ai, a Natália não ia gostar nada disso É... O que mais que tem por aqui? Outro escorregador Tem ali um castelinho, né Que é onde a gente ficava brincando A Lívia, por exemplo, subiu nesse castelinho Brincou bastante Porque, inclusive, eu tava vendo ela pelo drone Pra quem não assistiu esse vídeo também Assiste que é muito legal Tá, enfim Tá falando Ai, mano Olha isso aqui Tá falando que tem um fantasma bem aqui na minha frente agora Será que tem mais alguém aqui? Eu tô ouvindo barulho, véi Eu tô ouvindo barulho Parece que tem alguém aqui, tá ligado? Alguém mesmo Não é fantasma, não Só que ao mesmo tempo o detector de fantasmas Tá detectando fantasmas aqui Ai, mano Eu não tô gostando nada disso, tá? Eu tô achando que eu vou embora Eu tô achando Ouvi de novo Quem que fez esse barulho? Mano Foi tipo alguém, tá ligado? Foi alguém que tá fazendo barulho agora Eu tô achando que eu vou voltar pra casa Cancela o detector de fantasmas Eu vou voltar pra casa E vou falar pra Natália o que que eu vi Às vezes ela até topa vir comigo Porque, sério mesmo Depois desses barulhos Pode até ser que seja alguém Outro morador aqui no condomínio Mas justamente quando eu tava usando o detector de fantasmas Eu não achei isso nada legal Tá ligado? Eu tô orçado Eu tô orçado